A Polícia Civil de Jogurutu, com o apoio da PM, conseguiu hoje realizar a prisão de Luizinho da Usina, que ficou conhecida aqui na população como Lázaro do Ceridó. Luizinho estava foragido desde o último dia 28, em data que ele cometeu um homicídio e duas tentativas na Praça de Arvento, na Praça de Alimentação aqui de Jogurutu. Um trabalho muito exitoso da Polícia Civil, a gente não descansou, está fazendo diligências constantemente. O inquérito está hoje praticamente concluído e efetuamos a prisão de uma pessoa tão esperada pela sociedade. A sociedade estava clamando por justiça, principalmente as vítimas. E aí hoje tivemos isso e graças a Deus capturamos ele e agora vamos encaminhar ao sistema penitenciário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.